Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, hoje eu vou mostrar para vocês os meus denfaus que estão com ferrugem. Deixa eu virar aqui. Olha só. Tá vendo essa manchinha? Isso é ferrugem. Diferente dessa aqui, ó. Isso aqui é de sol, tá? Ó. Então, quando você colocar seu denfal no sol pleno, ele vai dar essa mancha. Essa é de sol. Não tá focando aí? Olha, essa mancha é de sol. E essa aqui é do ferrugem. Deixa eu mostrar outro. Olha só, gente. Infelizmente, o ferrugem ataca muito o denfal. Olha isso. Olha só. Eu vou aproveitar que o dia hoje tá assim, ó. Bem nublado, tá chovendo, pra mim aplicar o enxofre. Olha, o estrago que fez nessas folhas aqui. Tá vendo? Eu costumo cortar. Mas como eu tô fazendo um vídeo pra vocês, eu vou aplicar o enxofre. Mas com certeza eu vou tirar essa folha, porque me incomoda muito. Mas mesmo tirando a folha, tem que fazer o uso do enxofre. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso, gente. Que judiação. Olha só. Aqui, ó, é de sol. E aqui é o ferrugem. Tá vendo? Aí dá pra ver nitidamente a diferença. Olha. Tá vendo como que ele ataca? Esse amarelo aqui é porque eu já tô aplicando o enxofre e essa folha vai cair. Mas como eu falei, gente, eu não consigo esperar, porque eu fico muito... Aí é ruim ficar vendo essas folhas assim. Mas como eu vou passar o enxofre agora, eu vou deixá-las aqui. E como eu falei, mesmo cortando as folhas, você tem que fazer o uso do enxofre, tá? Na planta toda. Meu enxofre já tá aqui, ó. Eu preparei só meio litro, porque eu vou aplicar só nessas aqui. Então, por isso que eu preparei pouco. E eu não gosto de deixar sobrar produto. O enxofre não é igual o nutriork. O nutriork você pode preparar e deixar até um mês. Mas o enxofre não funciona assim. Como eu falei. Como eu falei, gente, eu tô aplicando hoje, esse horário da manhã, por volta de 10 horas. Porque não vai fazer sol, tá chovendo, tá nublado. Mas se fosse em dias de sol, eu não aplicaria esse horário, tá? Porque o enxofre, se você aplicar e a planta pegar sol, ela vai queimar. Outra dúvida que surgiu no último vídeo. Qual substrato que eu coloquei? Não coloquei substrato, gente. O substrato é o tronco. Por que que tá gordinho assim? São as raízes. A gente vai fazer replante do denfal, a gente não corta raízes. Denfal, dendobrium, oncíndium. Não gosta que fica mexendo nas raízes. É claro que você vai tirar do vaso e se tiverem raízes podres, você vai cortar. Mas diferente da catleia, você não faz aquela limpeza nas raízes do denfal, não. Então, a impressão que dá é que realmente eu coloquei alguma coisa, mas não coloquei nada, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o pezinho do denfal, são as raízes, ó. Tá? Eu esqueci de mencionar no outro vídeo a questão da meia calça. Foi bem lembrado. Uma pessoa comentou da meia calça e é verdade, gente. Você pode colocar meia calça, eu esqueci de falar, tá? Então, mais uma vez, eu não coloquei substrato. Isso aqui é o pezinho, são as raízes. Se você quiser, você pode colocar esfagno. Eu não coloquei, tá, gente? Gente, justamente porque ele já tá envolto com um paninho, vai ter umidade suficiente. Então, pra mim aqui, eu acho que não precisa de colocar esfagno. Se você for colocar o esfagno, cuidado pra não ficar muito úmido. Pra quem mencionou sobre a juta, eu já fiz uso de juta em raízes de orquídea. Não gostei do resultado, ela desfaz muito rápido e eu acho que fica um aspecto feio quando ela está desfazendo. Então, pra mim, não funcionou. E a questão da juta ser toda furadinha, pras raízes respirarem, gente, isso não tem nada a ver com o dentsal. Porque, vocês podem ver aqui, ó, que tá envolto num paninho, as raízes passaram por cima do pano, gente. Você colocando paninho, o seu dentsal não vai ficar abafado. As raízes não vão ficar abafadas. É claro que se você colocar alguma coisa vazada, como eu coloquei aqui o sombrite, olha, vai entrar a ventilação? Vai. Mas não vai segurar a umidade que os dentsal gostam. Entendeu? Então, por isso que eu tô revestindo com paninho. Esse aqui ainda tá com sombrite, mas eu vou colocar o paninho. Gente, eu tô fazendo esse cultivo e tá funcionando pra mim. Por isso que eu demorei também a fazer o vídeo. Vocês estavam me perguntando sobre os meus dentsal. Eloísa, e os seus dentsal, você parou de cultivar? Porque eu estava testando. E pra mim, funcionou dessa maneira, com esse paninho. Tá funcionando, né, gente? Mas se você tiver medo, se você não quiser, você vai achar que vai abafar suas raízes? Mas não faça, tá? Você tem a opção da juta, você tem a opção do sombrite vazado. Mas eu tô mostrando pra vocês o que tá dando certo aqui pra mim. Entendeu? E como o denfal é uma orquídea mais acessível, tirando a época de floração, que elas encarecem bastante. É uma orquídea mais acessível, que você acha com mais facilidade, você pode fazer o teste. Você pode comprar duas, três, e faz aí vários tipos de cultivo, pra você ver qual que você vai ter sucesso, tá? Mas como eu falei, gente, pra mim aqui, a roupinha, o paninho, a laicra, tá dando muito certo. Eu vou tentar fazer um replante pra vocês, tá? De como eu tô replantando os meus denfalos. E vou ver se eu consigo fazer no próximo vídeo. Aí eu mostro direitinho, pra quem tem dúvida, como que eu faço pra colocar o paninho, como você pode fazer aí, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, tá? E como eu falei, está dando certo pra mim. Se você quiser tentar, você tenta e depois me conta, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.